Lembra da dica, né? Chegou, registrou, ensacou, pagou, levou. Certo? Cigo o mérito, cigo o mérito. Não, cigo o mérito aqui. Olá, bom dia. Onde é que... manteiga! Maravilha! Deixa eu ver aqui, onde é que se passa manteiga primeiro? Não, no caixa. São cinco reais, senhora. Ai, adorei, viu? Porque é muito simpático. Ah, mas não, tá? Boa, hein? Tchau, eu também errei as duas respostas. Se fosse a tua e a dela, eu errei. Eu tinha... Mas já peguei, agora entendi assim. Olá! Como vai? Seja bem-vindo ao seu ergado, na mais... Ah, extrato de tomate, hein? Qual o lugar que você passa extrato de tomate primeiro? O que é que te interessa isso, gordo? Ah, ué. Eu não sei por quê, Rafa, mas gorda adora meter o olho na comida dos outros, né não? Bom dia pro senhor também. Muito bom dia pro senhor. Também. Olha lá. Foi aqui? Três reais. Três reais. Então, ah... Tro... Tô sem... O senhor não teria uma menor, não? Nem responde, nem responde. Só a cena... Tu troca pra mim? Pra mim aqui? Claro que eu troco. Três reais. Só um minutinho, que eu pedi uma pra vocês, porque eu tô vai sacando pro senhor. Aqui. Pode ser duas de cinco? Pode? Pode, turma. Pode, mas se bem que, se bem que, se bem que, na duas de cinco, né, melhor eu te dar cinco de dois. Não, 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 já sei. Vou te dar uma de cinco, duas de dois e uma moeda de um récord. Eu quero trocar dez. Não, vamos fazer assim, eu vou te dar uma de cinco, duas de dois e quatro moedas de vinte e cinco centavos. Não, 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 melhor. Eu vou te dar uma de cinco, duas de dois, uma moeda, três moedas de vinte e cinco centavos, duas de dez e uma de cinco. Porque se eu te der uma moeda de cinco... Escuta aqui o negócio. O que foi? Olha só, o gordo. Sabe o que acontece? Tu é muito molho, cara. Faz o negócio? Faz o macarrão por ver, senhor. Oi, brava. Tá, o cachorro. Tá, deixou os dez comigo, que é bujê. É, bujê. Mas era. Então, com licença, preguei isso aqui. Boa tarde. Aqui não tem estresse. No Namaha Express. Aqui, deixa eu ver. Maçãs, dois e quarenta e cinco. Ó, dois e quarenta e cinco. Só me deu uma de vinte para pagar dois e quarenta e cinco. Então, o troco é dezessete e cinquenta e cinco. E eu, e eu não tenho cinco. O senhor aceita uma balinha? Claro, meu filho. Quem não gosta de uma balinha? Suspeitíssimo. Entendi, essa da balinha foi boa. Gostou? Olá, senhora. Tudo bom? Aqui ninguém tem pressa. Aonde? Não manda. Tá, então, aqui. Deixa eu ver aqui que a senhora vai levar. Folhagens. Tá, isso aqui pra mim são desperdícios de dinheiro. Isso aqui não mata a fome de ninguém. Olha aqui. Isso aqui, então, olha. Tá uma impressão na pessoa. Isso aqui é por peso, né, senhora? Tá certo. Deixa eu lhe dizer. Hortaliças dá doze e quarenta e cinco. Doze e quarenta e cinco. Deixa eu ensacar pra senhora. Oi, senhora. Dá só me ensaca pra mim que eu tô sem o ajudante aqui. Tá. Deu doze e quarenta e cinco. Nós temos aqui o troco. Ah, agora que vem a mão atrás do negócio aqui, ó. Dois e cinquenta e quarenta. A senhora, a senhora que, ó, a senhora que é dois e cinquenta. A senhora quer levar uma balinha? Balinha? É. Não, meu filho. Eu quero meu dinheiro. Não, tá aqui. Eu tô, eu tô lhe dando a balinha. O que que acontece? Como não, não é? A senhora não entenda bem. A balinha é um repouso de cinco centavos. Que é uma balinha de coco deliciosa. Que a senhora... Não! Eu sou diabética. Eu não posso comer doce. Ah, o... Socorro! O corpo quer... Por que que tirou? Me mata. Gente, gente. Eita, eita. Largou tudo aqui. Não levou nada, senhor. Ninguém... Ó, Paquinha, tem... Produtos, produtos... Ó, observa, cara. Você tá fazendo tudo lá. Não, 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 não... Com licença, seus produtos aqui. Os produtos... Produtos em conserva, trinta e dois e cinquenta e sete. Pode ir. Enquanto isso, eu vou aqui. Engudando. Ih, aí, olha que sorte. Eu tinha exatamente isso aqui, ó. Toma disso. Tem trocado, trinta e dois e cinquenta e sete. Que maravilha. Nós precisamos aí de freguês, que nem o senhor, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado, abraço. Que bom, hein? Que sorte. Olha, eu vou te falar. Eu quero ir pra aí, pra essa barraquinha toa aí. Porque essa mina é de Deus, não. Aqui não tá abençoado, não. Tá aqui, rapaz. Tudo bem? Deixa aqui comigo aqui. Agora aí, hein? Champan! Vai, hoje tem festa, hein? Se vai. Ah, que maravilha. Meu time vai ganhar o campeonato. Seu time vai ganhar o campeonato. Que baralho. Eu confiante ele, né? Claro, eu vou optar o jogo. Ah, não sei se eu canto é um ladrão, hein? É, virou a noite. Ah, o que eu quero? Deixa eu ver aqui pro senhor, porque champanhe, essa aqui é... Aqui, ó. Já vi. Só um instantinho. Deu, qual foi? Vou te dar uma dica. Me dá uma dica? Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho, tá? Só um minutinho. Agora, pra tu não padecer com o negócio de troco, oferece outras formas de pagamento. Cartão, tudo mais. Eu posso oferecer? Erra. Outras formas... Ah, então tá bem. Ó, boa pedida. Porque eu não tenho problema mais com troco. Não pode troco, esquece troco. Deixa comigo. Então tá, ó. Essa champanhe foi isso aqui, ó. 229. Essa champanhe é cara, por quê? Porque isso aqui é uma champanhe francesa de muita qualidade. Piricô, né? E os franceses, eles têm muito carinho pelo casco depois. Então, o senhor levou a champanhe aqui. Deu 229. Mas não se preocupe, me entregar nada em dinheiro. O senhor pode pagar com cartão. Porque aqui, na Marra Express... Na Marra Express... Aqui, ó. O nome da nossa... Na Marra Express... Na Marra Express... Exatamente. Nós aqui aceitamos todo e qualquer tipo de cartão. Exatamente. Qualquer cartão? Só pode levar o cartão. O que eu posso pagar com esse? Ah, aí tu tá comigo, né? Porque é engraçadinho, palhaço. O que é isso? Não, porque é isso. E você tá ofendendo? Você tá querendo me ofender? Então tá... Não. Tá expulso. Ganhei dois amarelos e expulsão. Não dá certo. É lógica. Tem lógica. Aprende a respeitar, né? Desculpa. E o senhor? Puxar o cartão certo na hora que tem que puxar. O que é que há? Meu Deus, eu não tô... Olha, aqui tem alguma cabelinha de burro enterrada nesse caixa aqui. Isso aqui puseram esse caixa na boca do sapo. Não tá bom com as minhas, não. O negócio é que... Não, mata. Você tem que olhar, observar. Só tem necessidade, ó. Chegou aqui o cliente. Chegou o cliente. Olá, tudo bem? Cinco reais. Mas o senhor vai levar o que que eu não sei aqui? Aqui, só um momento. Água, mineral, dois reais. Cinco. Ó, como é que se dá o troco? Tá. Se me deu cinco, o troco é três reais. Tá aqui uma nota de três pro senhor. Obrigado. 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 Tchau. O que foi? Tu deu de... Tu deu de troco uma nota de três. Nem existe. E o pior, eu não tô por, eu fui embora. Claro que ele aceitou. Aquela água, melhor do que moeda, ué. Aquela água, vou lhe ver se é pra... Que é uma rebordosa, eu não tô porinho, não. Eu não quero só topar os três reais. Melhor do que moeda. Pera, eu tô conversando aqui, irmão. Tô conversando, um minutinho. Vou topar? Ah, escuta, é cliente, né? Tem que atender, eu vou atender aqui. Olá, como é que vai, hein? Tá um frio danado, né, querido? Deixa eu te falar, deixa eu só dar uma registrada. Regista aqui dentro mesmo, ó. Viu? Faz barulho mesmo. Depois até. Vamos, deu aqui. Deu trinta e três. Trinta e três reais. Deixa eu ir embora. Tá? Trinta e três reais, isso aí. Foi pra mal, uma roça. Uma. É engraçado. Deu trabalhar com o negócio de estendato, né? Você tá gostando? Aqui, leva a cesta. Vai levar a cesta aqui. Leva, leva na cesta, leva na cesta. Leva, não. Ninguém vai dar falta, eu tenho as três. Olha aqui, então, olha, eu tô sem troco. Faz o seguinte, o Guaraná é três. O Guaraná é três. É, já entendemos. O Guaraná é três. Só faz o seguinte, se o senhor tirar o Guaraná, o senhor fica o quê? Com trinta. Trinta é mais fácil que eu tenho vinte palidades de troco, fica tudo certo. Calma aí, calma, calma, calma. Que que foi? O senhor não quer que eu leve o Guaraná, é isso? Não, não é que eu não queira, eu só tava aqui dizendo. Então, toma pra você, quer. Não, peraí. Ih, minha alma. Ih, minha alma. Guaraná piririco é bom, né? Gelado. Tu viu a quantidade que cabe numa latinha? É, é gelado. Tava, já vendendo gelado, eu não sabia. Olha, eu vou te falar uma coisa, outra coisa que eu descobri, foi que você tomando o Guaraná piririco pelo nariz, ele vai direto pro cérebro. É muito interessante. Ih, clama demais. A gente sabia que ele ia, e a moça já tá aqui, desculpa. Oi. Desculpa. Olha, um pirulito. Um pirulito. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a senhora vai pagar. É só isso, você me desculpa, eu só tenho essa nota de cem, eu tô sem trocada. Agora sim, pelo menos uma vez você tinha que se dar mal, né, meu filho? Agora cadê de se virar que eu ia pagar um pirulito com a nota de cem reais. Agora não tem problema, a gente vê aí o que dá pra fazer. Deixa eu ver. Olha, o pirulito é cem reais, é importado, né? Pode ir, obrigada. Fazer o quê, né? Meu filho, ele só gosta desse. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tá bom, que é o filho que gosta do pirulito de cem reais. Cem reais. Pirulito é importado, da lua, porque eu vou te falar uma coisa, isso aí eu vi nesse pirulito um botão. Eu, é, esse pirulito, um botão de um, e ó, esse pirulito, cem reais, esse pirulito é do capeta. Não é, esse pirulito, eu, o menino vai pegar o pirulito, pra chupar, bota tapa nele na hora, mas vai usar isso aí. Gustavo, para de conversar, gordo. E trabalhar um pouco. Aqui, ó. Chegou, chegou assim, chegou assim. Passa logo o ovo, que eu preciso fazer minha vitamina energética, porque sem ela eu posso ficar irritado, e eu fico muito irritado quando eu tô irritado. Tá irritado. Guarda aqui a compra que o outro não levou, tá? Ninguém tá levando. Aqui, ó, dinheiro também. Tá, o dinheiro também, deixa eu troco, deixa eu tudo, tá? O senhor, tudo bem? Não. Não, não, né? Não. Deixa eu te falar uma coisa. O senhor sabe que meu computador... Meu irmão, pra época, é, eu sei que esse, que eu comprei hoje pra mim, os ovos, é, 4,50. O senhor tem noção do valor? 4,50, o senhor sabe? Óbvio que eu tenho noção. Óbvio. Óbvio. Deixa eu vir. Então, tá bom. O senhor sabe que, então, 4,50, né? E, ó, óbvio também que o senhor não vai pagar com cartão. O senhor pagaria em dinheiro. É óbvio que eu vou pagar em dinheiro, não em cartão. E óbvio, obviamente, do verbo obviar, que o senhor tem uma nota de 100 reais. Claro que eu tenho. Tá aqui. Então, tá bom. Já sei como é que eu vou resolver isso, né? Já sei. Vai sair pra trocar dinheiro. Não, eu vou adiantar o serviço dele, só um minutinho, se o senhor poderia segurar pra mim? Sim. Muito obrigado. Né, que eu já vou aqui adiantando o serviço aqui, esse ovo. Aí você me perguntaria, esse ovo é bom. Eu vou te dizer que o ovo é uma maravilha terrível. Toma. Olha, deixa eu te falar. É ovo de qualidade. O ovo não quebra assim, não. O ovo, uma maravilha. E aí, cês tão pensando em troco, em trocar? Vamos fazer o seguinte. Então, troca o caixa. Droga o caixa. Comendo. Já deu. Já deu. Peraí, cê cobrou dois. Aqui, tá. Pra mim. Coé grande, mas não é dois. Legal, meu irmão? Tchau. Eu faço desculpa aí, meu amigo, que tava muito nervoso. Porque, afinal de contas, ele tava preocupado que ele não tinha troco pra sua nota de 100, né? Poxa, era só de ter falado. Eu tenho aqui, ó, 4,50, trocadinho. Aqui, vou pegar aqui na bolsa a moeda. Certinho. Trocado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí